Luiz, bom dia para o professor mais humilde do mercado financeiro e todos os telespectadores. Muito obrigado, Luiz, sempre super educado e fico honrado com as palavras. Professor, você acredita que a energia nuclear pode, no médio e longo prazo, e ele educadamente avisa que continua, muito obrigado, começar a tomar espaço de energia limpa e sustentável? Você pretende se expor a esse tipo de energia? Vamos lá, ótima pergunta. Já volto ali no Arthur, que está dando bom dia a todos, super educado. Qual é o lance ali? Se você pensar, antigamente a gente tinha ali os moldes de funcionamento da infraestrutura elétrica, especialmente no que tem geração de energia, que eles eram competitivos, competidores. Então, eu tinha energia hidrelétrica competindo com a termoelétrica, competindo com a nuclear pelo espaço no setor de energia elétrica. Hoje em dia, com a evolução das formas de energia, o que eu vejo? Eu vejo um modelo muito mais complementar, onde cada um tem o seu espaço e a sua funcionalidade. E aí eu vejo isso caminhando especificamente numa direção de molde, que mais cedo ou mais tarde deve atingir esse molde, pelo menos é o que eu vejo acontecer com as informações que eu tenho nesse momento, que é o quê? Não vai ser competitivo, elas vão ser complementares. Em que sentido você diz isso? Porque a senhora a gente vai ter geração intermitente de energia solar e energia eólica, e aí outros tipos de energia que estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, captar a energia da maré geotérmica e por aí vai. Só que esses outros, ainda alguma tecnologia para evoluir, para ficar de fato comercialmente viável. Não deixa de ser algo positivo, mas nesse momento não é o que a gente tem ali como comercialmente viável. O que a gente tem como comercialmente viável para a geração do principal da energia seria eólica e fotovoltaica, certo? Essa seria a base do sistema daqui para frente, que eu quero dizer lá na frente. Mas estamos caminhando, na minha visão, nessa direção. Tendo a base de energia eólica e fotovoltaica, que para a gente é sustentável, custo zero, no sentido de não tem custo ambiental e por aí vai. O custo para rodar ali é basicamente deixar a plaquinha exposta ao sol, a outra num lugarzinho com o vento girando e manutenção. Acabou, tá? Tendo isso como a base, e aí lembrando que é intermitente, eu tenho algumas opções para lidar com a intermitência. Uma delas, Conectar Energia Global, é um projeto que exige participação de vários países em conjunto, praticamente todo mundo, certo? De forma que, quando eu tenho sol na China, eu estou gerando energia para o planeta como um todo, de modo que a gente tem o sol sempre gerando energia em algum lugar do planeta para o planeta como um todo, certo? E aí tem todo um mercado de negociação. Ah, Cassiano, é absurdo querer atravessar um cabo para o oceano. A gente faz isso hoje em dia para a tecnologia da informação. Então, não é tão absurdo assim. É um custoso, é um projeto de grande porte, com certeza. É absurdo e fora da casinha, vale a pena pensar porque a gente tem cabos atravessando o oceano. Então, assim, essa seria uma forma de fazer as coisas. É a mais provável? Eu não vejo como é a mais provável. A mais provável é o quê? É a gente garantir que a intermitência do principal, do grosso da geração de energia, eólica e fotovoltaica, tenha como ser estocada. Para momentos em que eu tenho mais energia, eu consigo estocar para os momentos de intermitência, sem ter a necessidade de abrir cabos vinculando todo o planeta junto. Nesse processo, eu teria necessidade de hidrogênio verde, certo? Feito através de eletrólise. Para quê? Para garantir a transformação daquilo. E aí, eletrólise seria um problema zero. Por quê? Porque a energia para fazer eletrólise viria toda de energia sustentável. Isso seria algo positivo. Então, seria de fato o hidrogênio verde. Aquele hidrogênio verde seria uma forma de estoque de energia. Usado para aviação e para outras questões, como talvez termoelétrica, a hidrogênio, para gerar energia na hora que precisasse. Mas, basicamente, ele é muito mais usado, dado o molde como um todo, para alimentar a aviação e veículos de grande porte que não podem ter uma grande bateria. Porque seria menos eficiente, no que tanja, tamanho do veículo versus necessidade do combustível. Outra possibilidade, outra parte dessa estocagem seria o quê? Bateria. E a gente está vendo aí solid state battery, bateria de estado sólido, que está evoluindo e que pode ser um estoque de energia muito eficiente, de modo a gente ter grandes galpões com um monte de bateria, que ajudaria justamente ao sistema energético dos países, das cidades, não terem oscilação com a intermitência da base da geração fotovoltaica e eólica. E, por último, para momentos onde a gente tivesse meio que o seguro da operação rodando, tive questões com bateria, tive uma demanda maior de energia, tive menos sol num período, menos geração eólica num período, eu teria pequenos módulos nucleares que não causam aquele receio todo, eu botei isso aqui no Insta, tempos atrás, que não causam aquele receio todo de acidente nuclear, que podem ser utilizados em menor escala, justamente para poder cobrir aquele déficit em momentos específicos, pagando a manutenção daquilo e a utilização daquilo, meio que como um seguro, dado que eles podem ser movimentados, que eles não têm dificuldade, que não tem que ter toda uma estabilização num lugar isolado e por aí vai. Então, eu vejo dessa forma. Ah, Cassiano, você pretende se expor a esse tipo de energia? Eu pretendo, eventualmente, observar a possibilidade de investir. E aí eu acho que vai ser muito mais um modelo de startup, através de venture capital, de fundo de investimento de venture capital, a operações dessas vinculadas à energia, a gente já tem ômega energia na carteira, mas operações vinculadas à bateria, a hidrogênio verde e, muito provavelmente, a pequenos módulos nucleares. Eu vejo isso como algo muito viável, algo muito positivo e algo muito interessante que quebra aquela resistência mais agressiva que se tem social a grandes acidentes nucleares. Então, para mim, essa seria a forma de se envolver. Isso daqui, com certeza, vai estar nas seleções depois do vídeo. Tá, galera? Obrigado pela pergunta, Luiz. Muito, muito, muito positiva a pergunta. Muito boa a forma que você colocou a situação.